Bom dia, malta! Sejam bem-vindas para uma aliança-nos do lado ainda com esta vozinha de sono. Mas eu acabei mesmo... Eita, pessoal! Pela idade, eu acabei mesmo agora de acordar. E eu... Foi só mesmo começar o vlog para vocês. Ai, o que é que eu vou comer? E... E agora vou comer o meu para-almoço. Vou tomar o meu para-almoço. Vou preparar, mas... Eu não sei a que vou comer, sinceramente. Mas estou com fome. Estou com muita fome. A minha última refeição ontem foi... Às 8 horas. Só neste momento de 10 horas, portanto. Acordei mais tarde e estou cheio de fome. Estou com dores de cabeça. Portanto, é isso. Vou fazer o meu almoço. Ontem estive a editar até tão tarde. Mas, tipo, tão tarde... Estive a finalizar o vídeo de hoje. Que vocês já viram. O de hoje, sexta-feira. O nome de hoje, terça-feira. Estive a finalizá-lo. E... Estive até muito tarde. Aquele dia deu um trabalhão enorme. Cinco dias a gravar. Um dia... Eu acho que foi mais que um dia a editar. Nossa, que trabalhão. Que trabalhão. Mas, pronto. Quem corre por gosto não cansa. E é isso mesmo. Agora... Vou tomar o meu pequeno almoço. Vou ver o que é que eu vou tomar de pequeno almoço. Mas... É isso. Lembra-se do vestido de há pouco. Que... Ia ver o que é que eu ia comer. Que eram dez horas. São dez e vinte e sete. Passou quase meia hora. E eu andando aqui de um lado para o outro. A ver o que é que eu vou tomar de pequeno almoço. Porque o que me apetece, sinceramente... Era vestir-me. Ir à padaria. E comer... Uma torrada. E uma meia de leite. But... Não me apetece ir sozinha. Minha mãe não quer ir a usar do meu pequeno almoço. E não me apetece estar a vestir de propósito para ir à padaria e voltar. Embora que eu tenho coisas para fazer à tarde. Ok. Não sei. Mas estou indecisa. Porque o que tenho aqui? Eu podia fazer tapioca. Podia. Mas não estou a fim. Podia. O que é que eu podia fazer mais? Podia fazer iogurte com o Wesley. Que eu adoro. Mas também não estou a fim. Podia fazer papas da beia. Mas não. Me apetece. Olha. Está aí o bifo dos cobros lá agora. A ver de ser linda que meu um bifo logo de manhã. Como é que está da frente aí eu. Eu acho que me vou vestir e vou à padaria. Não quero saber. Vou mesmo. Olha, é que tu preciso do pão. Queres que vou ao pão? Quero. Para levar-te ao trabalho. Então pronto. Malta, vou me vestir e vou à padaria. E pronto. Já estou a sair de casa. Bora lá comer a torradinha e a meia de leite. E a sério eu gosto tanto. Parece que eu podia fazer em casa. Tinha as coisas. Podia. Mas não sei. Diga-me como é com vocês. Porque o almoço na padaria tem sempre outro sabor. Tem sempre outro... Outro gostinho. Então pá. Enfim. Vou comprar almoço. Vou ter um tempo para mim. Nossa, eu vou sozinha comer o pequeno almoço. Guiga não quis vir comigo. Guiga a Margarida não quis vir comigo. Ficar com a avó. Minha mãe tem coisas para fazer também não me pôde vir. Vou sozinha porque tirou um tempo para mim comer o almoço. Só eu. Enfim. Ia buscar o pão que ainda bem pediu. Porque se ela não quisesse o pão. Eu não saía de que fosse. Tenho quase certeza absoluta que eu não saía. Mas pronto. Saí. Vou tomar um pequeno almoço descansadinha. Na estação quase 11 de manhã. A entrevistir-me e tudo mais. Nem me bateria. Se me maquilhasse iria demorar mais tempo. E também tive uma extrema margarida. Se a cara ela quisesse vir comigo. Mas pronto. É isso. Ela não quis. Vou eu aproveitar este solinho na esplanada. A tomar um pequeno almoço. É isso antes. A música, porque tenho aqui roupa para dobrar, que acabou de ser apanhada e é onde está. Vou dobrar o que puder para dobrar, separando o que é para passar a ferro e vou pôr a musicinha e vou fazer isto, que não é lógico, sem música não dá. Malta, já tratei ali da roupa, já vesti a roupa porque nem, estou aqui parada a tratar do vídeo, a terminar ou melhor, a terminar não, já terminei de fazer tudo o que tinha a fazer do vídeo. Não tenho assistido a ir e tal, como vos disse até tarde, mas hoje ainda me faltava fazer thumbnail, faltava-me fazer aquele pequeno vídeo para pôr no Instagram, faltava-me carregar para o YouTube, faltava-me, quer dizer, falta-me ainda pôr os cards no vídeo, agora é que eu me lembrei que não pus. Portanto, por isso é que eu vesti já o roupa, porque estava aqui parada, então dá frio. E agora eu vou rever o vídeo, agora aqui já no YouTube para ver se está tudo direitinho e vou então pôr os cards e o acabo final, essas coisas todas para vocês. A vocês isso não interessa nada e pronto eu tenho que fazer ainda, portanto é isso que eu vou estar a fazer agora. Neste momento já é uma hora, a Margarida já está a comer, eu até a trouxe aqui para o pé de mim, para eu estar a fazer isto e ela a comer. E é isso, queria atualizar-vos para vocês ficarem a parte do que eu estou a fazer. Olha, vou então ver isto aqui do vídeo, terminar o que tenho a fazer, que é para entretanto... Para entretanto ir a almoçar e isso assim, mas provavelmente só deve almoçar quando o André chegar, se calhar espero por ele, porque não estou ainda com vontade de comer, eu comia era 11 horas, portanto não estou com vontade de comer, acho que vou esperar por ele. É isso. Deixa-me atualizar-vos, não vos digo nada há algum tempo, estou aqui à espera do cafezinho, o Sarambra foi pedir os cafés, vamos levar o carro daqui a pouco, mas primeiro preciso de um café para... Para me dar energia, porque não estou no modo de lavar o carro, não me apreço nem de nada, pode ser que o café me dê aquele up e aquela ingressida, então tomar o café e depois lavar o carro, vontade louca para lavar o carro, só que nada. E aí Se inscreva. Minha filha trocou-me para um parque normal, se calhar eu também tentava cuidar de pele, mas... Ai, agora como é que ela me acorda? Não está esperando assim. Estávamos aqui a chegar a casa e ela estava ao parque, ao parque, ao parque. Então a André foi um bocadinho ali com ela ao parque, aqui ao pé de casa e eu vou dentro do jantar, não é? Porque hoje a minha mãe não está a ser o que eu tenho que fazer. Que é isso. Bora lá fazer o jantar. Que nisto já devem ser as sete mãos para a pontadinha, seja no passo. Portanto, bode. Ai que pensava não. Andemos a correr o tempo todo. Vou dizer recados para o meu pai, o horário do carro... Vem fim. Malta, não era suposto fazer isto, mas como a carne não descongelou, foi o que deu. Já me vou preparar para deitar. Aliás, já estou pronta para deitar, como vocês conseguem perceber. Vim só fazer o meu chá. Agora o que eu vou fazer é mesmo só beber o meu chá. Vou começar a ver aquele documentário que entrou, acho que foi hoje na Netflix, sobre a Maddie. Eu sempre estive muito atento ao caso da Maddie. Eu não me lembro que idade tinha, eu era nova. Mas chamou uma atenção. Eu gosto muito de casos policiais. E então, acho que vou começar a ver esse documentário. Acho que é que eu tenho oito episódios, ou o quê? Se calhar vou ver um antes e ir dormir enquanto beber um chá. É isso. Espero que tenham gostado, de estar na minha companhia. Eu gosto bastante de vos ter comigo, de vos levar comigo para todo lado. Vemo-nos no próximo vídeo, que é já na sexta-feira. Já sabem, não podem perder. Tchau. Tchau. Tchau.